Vem, dá tchau pra Titi Vem, dá tchau pra Titi Vai dar tchau pra minha Titi E esses dois dias que você vai ficar sem ver ele A hora que você voltar, você vai achar que ele... É, porque ele tá muito grande Já Dá uma risada pra mim Dá uma risadona aí pra Titi Dá uma risadinha Me dá uma risadinha Lindeza Dá tchau pra Titi Dá tchau pra Titi Fica bonzinho pra mamãe Fala, eu vou ficar Vou ficar bonzinho Fala, eu vou ficar muito bonzinho Viu, Titi Vou ficar muito bonzinho Pra minha mamãe Vai sentir falta da minha gritaíera Vai sentir falta da voz Chegando E na próxima ele vai com nós Fala tchau pra ele também Deixa O que? Quando tiver uns 5 anos eu deixo A Ana não vem ficar aqui Eu vou encher esse negócio A Ana tem 6 anos já Mas a Ana vem desde os 3 É Não, eu vou pensar Talvez com 3 eu deixe Você lidera Tchau 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 Tchau